Agora ele entrou mansamente em minha vida E acendeu as luzes do meu coração Eu entreguei a ele sofrimento e aflição E ele permitiu que a paz pousasse em minhas mãos Como é suave alegria Como é serena a razão Como é suave alegria Como é serena a razão Eu vim por essa vida Como quem anda no escuro Sem ter provado nunca A fruta da paixão Mas tudo tem seu dia Seu momento e seu final Agora eu já escuto o som Das coisas naturais Como é suave alegria Como é serena a razão Como é suave alegria Como é serena a razão Eu já escuto o som Eu já escuto o som Eu já escuto o som Agora eu tenho barco, tenho remo e tenho pão Mas ele gentilmente me mostrou a direção Me deu seu alimento e serenou meu coração Meu doce companheiro, meu amigo e amado irmão Como é suave a alegria Como é serena a razão Como é suave a alegria Como é serena a razão Como é serena a razão Como é serena a razão Como é serena a razão